Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Bruno Cunha da Metrópole Web. Hoje eu estou aqui em Sintra, Portugal, bem próximo a Cascais, onde eu moro. Eu estou aqui no Castelo dos Mouros, em Sintra. E nesse vídeo eu quero falar sobre sonho, pessoal. Sobre você sonhar algo, planejar e conquistar esse sonho. Realizar aquilo que você tanto está sonhando. E eu falo isso por quê? Porque eu tenho um canal de vlog, meu outro canal de vlog, onde as pessoas comentam lá, poxa Bruno, eu quero como você é empreendedor, como você que empreende online, morar em qualquer parte do mundo, morar em qualquer lugar. E é o seguinte, eu moro aqui em Portugal já há um ano e meio, tá? Só que eu poderia estar morando em qualquer parte da Europa ou qualquer parte do mundo. Por quê? O meu trabalho é 100% online. Só que não foi tão fácil, simples, chegar até aqui. Hoje eu tenho um rendimento, hoje eu tenho uma organização do meu negócio que tem uma fluidez, tem algo automatizado, que me permite ter essa locomoção, ter essa liberdade de morar onde eu quiser. Então o que eu quero falar para você hoje é o seguinte, você tem um sonho? Eu vou explicar por quê. Eu via de casa, olha lá de São Paulo, o Google, né? E explorava aqui o Castelo dos Mouros, Sintras, Palácios, porque eu ia morar em Cascais, era bem próximo. Então eu via isso e falava, nossa, o meu sonho é gravar um vídeo andando ali, caminhando ali naquelas muralhas, naquele castelo espetacular, e gravar e passar isso para as pessoas. E hoje eu estou vivendo isso, hoje eu estou aqui conhecendo o castelo, conhecendo essa feira também que está rolando aqui, uma feira dos Mouros, retratando a época. Só que, vamos pensar o seguinte, eu tive esse sonho, se eu ficasse parado, nada ia se realizar. Quando eu comecei o meu negócio, 10 anos atrás, eu dei o primeiro passo, fui atrás, porque eu queria trabalhar 100% online com o meu negócio. Então, quando as pessoas veem isso, falam, poxa, eu quero criar meu negócio, eu quero trabalhar online. Não é simplesmente fácil ou você vai trabalhar pouco. Tem gente que tem essa visão, vou trabalhar pouco, vou trabalhar menos. Já está com a visão errada. Como empreendedor, acaba trabalhando mais, principalmente no começo. Chegava a trabalhar, às vezes, mais de 12 horas por dia. Então, principalmente no começo, você tem que ter muita organização. Você tem que estruturar para que você consiga, a longo prazo, manter o negócio sustentável e você ter o equilíbrio de passear, de viajar e manter o seu negócio. Assim como eu mantenho o meu negócio, a minha agência. Então, eu viajo, faço passeios, exploro lugares, compartilho isso em vídeo com vocês. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho muito trabalho. Eu trabalho muitas horas por dia. Não é simplesmente trabalhar pouco ou uma hora. Às vezes, até de final de semana, né? Porque quando tem muitos projetos, as coisas a se resolverem, os vídeos que eu compartilho, então, eu tenho muitos projetos, né? Principalmente porque eu cuido do marketing. Então, eu tenho que gravar vídeos, editar vídeos. Isso demanda muito tempo. Então, a organização é essencial para qualquer negócio, para qualquer empreendedor do zero, para que você consiga automatizar e ter essa liberdade, alcançar esse objetivo de trabalhar de qualquer parte do mundo, explorar o mundo, viajar e ter um negócio 100% online. Então, essa é a dica de hoje. Esse é o objetivo desse vídeo. Falar sobre sonho, sobre organização, sobre planejamento, para você alcançar aquilo que você está querendo realizar e construir. E outra dica legal é essa organização financeira. Não importa se você ganha 100 reais, 1.000 reais, 100 mil reais, 10 mil. Não sei quanto você ganha. Mas, independente de quanto você ganha, você consegue, sim, realizar viagens, passeios, conhecer lugares. Eu sei porque eu fiz isso. Eu sei hoje quanto valeu a pena me organizar. Eu sei que às vezes você tem tentações, né? De você querer comprar coisas novas, um carro novo, um celular novo, enfim. Gastar dinheiro com barzinhos. E quando você está centrado, você está centrado naquele objetivo que você tem, você consegue poupar. Mesmo que você ganhe pouco, poupando pouquinho, se organizando, você consegue, sim. Eu vejo hoje que valeu muito a pena, né? As horas que eu trabalhei, à noite, finais de semana, para poder alcançar isso. Poder hoje estar morando aqui, poder estar vivendo essa experiência, estar explorando esse lugar. Então, tenho certeza, você vai perceber quanto vale a pena, quanto vai ser inesquecível para você viver esses momentos. E uma frase que eu falo muito é pagar o preço. Quando você paga o preço, você percebe que todo esse esforço de hoje vale a pena amanhã. Então é isso, pessoal. Essa é a sacada, o insight de hoje. Para a sua vida, não só para vocês empreendedores, mas para você que às vezes nem quer criar o seu negócio, você que tem a sua carreira, na sua vida pessoal, você consegue, com organização, planejamento, ainda atrás do seu sonho, realizar tudo o que você quiser. Quero deixar, antes de finalizar, uma indicação para você fazer os meus treinamentos gratuitos. Aqui embaixo tem um link. brunocunhab.com.br barra cursos. Só você clicar no link da descrição. Vai ao meu site de cursos, treinamentos gratuitos. Aproveita treinamento master. Os segredos do negócio online. Para você viver, trabalhar de qualquer parte do mundo, aqui embaixo na descrição tem o link. Acessa, veja todos os detalhes, cadastra o seu e-mail que eu te mando mais detalhes, mais informações. Em breve, caso a primeira turma esteja fechada, você pode cadastrar o seu e-mail para receber novidades e informações para uma próxima. O link está aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Bons negócios, boas vendas e, claro, grande abraço para você. Até mais.